Na noite desta quinta-feira foi realizada na Câmara Municipal de Itatiba uma sessão solene para homenagear a extremada mãe do ano, que neste ano foi a senhora Benedita Geralda da Silva que recebeu as homenagens na noite desta quinta. Gostei, gostei muito. Em nome da dona Benedita, que hoje está representando todas as mães itativenses nessa homenagem, homenagem muito bonita, família toda presente, muito emocionante. E a dona Benedita representa hoje todas as mães itativenses. Nós temos aqui a extremada mãe do ano, todo ano nós homenageamos mães que são especiais aqui em nossa cidade. Este ano foi a dona Benedita, quero até parabenizá-la aqui mais uma vez por ser uma das nossas homenageadas. Também parabenizar a comissão que indicou, vereadora Leila, vereador Hiroshi e também o vereador Júnior Secon, também o vereador William Soares que esteve conosco aqui presente. Júnior Secon, também o vereador Júnior Secon. Júnior Secon, também o vereador Júnior Secon.